Gingada por Roseira 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 Bum, 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 cê aguenta, vou te olhar desse rei de cara até o chão E dança a bola gostosa, me pira malhando, te pego de jeito Cê começa a ir brazando contigo E dança a bola gostosa, me pira malhando, te pego de jeito Cê começa a ir brazando contigo, ataca, ataca, ataca E não vou mais parar, você vai aguentar E não vou mais parar, vai dar pra descer, vai, vai, vai E vai, malandra, eita louca tô brincando com Bum, bum, bum Vai, malandra, eita louca tô brincando com Bum, bum, bum E vai, malandra, eita louca tô brincando com Bum, bum, bum Com o bumbum, ah, não vai malanda, e aí tá louca, tô brincando com o bumbum, ah, ai, com o bumbum. Vai com o bumbum! A cabeça é o braço, o sol despertado, o lixo! Vai com a chaneta! Para, eu tomo as pessoas, um gigante que ainda tá comigo! Vai malanda, e aí tá louca, tô brincando com o bumbum, ah, ai, com o bumbum. Vai malanda, e aí tá louca, tô brincando com o bumbum, ah, ai, com o bumbum. Eu tô pedindo, e vai pra parada, sai pra minha xingada, ah, ai, com o bumbum. Cê aguenta, vou te olhar, descer de cara até o chão. E dessa bola gostoso, empina, me olhando de pego de jeito, cê começa a abraçar com o tigre. E dessa bola gostoso, empina, me olhando de pego de jeito, cê começa a abraçar com o tigre. Taca, 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 e não vou mais parar, você vai aguentar, e não vou mais parar. E vai malanda, e aí tá louca, tô brincando com o bumbum, ah, ai, com o bumbum. E vai malanda, e aí tá louca, tô brincando com o bumbum, ah, ai, com o bumbum. E aí tá louca, taca, 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 taca O joelho vai no chão, levanta a mão O outro joelho vai no chão Vem pra fora, você vai lá, tem a mão no swing De cada forrozinho Meu parceiro, amor e afetos O sabado ou quase amiga na praia de Jacumã Chama a prima, as colegas e também chama as irmãs Hoje vai rolar, eu tô embraçadão É na beira da praia, eu já liguei o paredão Aumentei o volume, potei o pancadão Solta a da ungrima, as dovinha vão no chão Lá, bota a mão, bota a mão O joelho vai no chão, bota a mão, bota a mão O joelho vai no chão, bota a mão, bota a mão O joelho vai no chão, bota a mão, bota a mão O joelho vai no chão Uh, uh, uh Coração, né? De cada forrozinho O sabado ou quase amiga na praia de Jacumã Chama a prima, as colegas e também chama as irmãs Hoje vai rolar, eu tô embraçadão É na beira da praia, eu liguei o paredão O sabado ou quase amiga na praia de Jacumã As dovinha vão no chão, bota a mão, bota a mão É bota a mão, bota a mão E no joelho vai no chão, bota a mão, bota a mão O joelho vai no chão, bota a mão O joelho vai no chão, bota a mão O joelho vai no chão O joelho vai no chão, bota a mão 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 Daque ainda, emboi beleza a mão De estela, moco, pão Dança em os calado e toma banho de suor Bebe cerveja gelado e vira o de oscomató Desforrou, aperta o play A memória lhe sando o som Ei, 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 ei Ei, 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 boiada Salou, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha, mas homem nasceu na taquina Por nada Ei, 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 ei Ei, boiada, salou, cavalo Eu gosto mesmo dessa vida, ninguém me faz mudar E por que a minha alegria é a repoeira do ar Daqueta e boi pesado de estalar uma cocó Dança doce colado e toma banho de suor Bebe cerveja gelada e tira o gosto do batom Tem porró, aperta o play, abre a mala e sombra o som Ei, 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 boiada, salu, cavalo, roqueiro Ei, 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 boiada, ouvidinha, maçã, menaça, eu não troco por nada Ei, 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 boiada, salu, cavalo, roqueiro Eu digo, ei, 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 boiada, ouvidinha, maçã, menaça, eu não troco por nada E manda, boi, e manda, boi E manda, boi, e manda, boi Pode ser vinte e cinco, a roupa meu cavalo é peixão Fala pra pessoa me desistir da minha profissão Trocar o meu cartão de milha por qualquer carrão Trocar a volta a raiz, fora também minhas eras Até me esperram pra desistir do sempre vela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luta, entra na picha só no modo capa-luca Manda boi, manda boi Abra a fronteira, salta o touro O vaqueiro tá preparado E manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba meu cavalo é de gato E manda boi, eu disse o quê? O vaqueiro tá preparado E manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba meu cavalo é de gato Aperta a luta, entra na picha Só me desistir da minha profissão E por qualquer carrão Trocar a ponta, a esfora também minha cela Usar tênis, pernita, desistir, você te leva Mas quando eu penso em baquejar, olha que deram o babão Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luta, entra na picha só no modo capa-luca E manda boi, manda boi Abra a fronteira, salta o touro O vaqueiro tá preparado E manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba meu cavalo é de gato E manda boi, eu disse o quê? O vaqueiro tá preparado E manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba meu cavalo é de gato O vaqueiro tá preparado E manda boi, manda boi, manda boi O vaqueiro tá preparado E manda boi, manda boi, manda boi A novinha me perguntou O dia que eu fui criado Resolvi contar pra ela o povo do meu passado Sou vaqueiro do sertão, caboclo apaixonado Nasci lá no Bela Serra, me criei no meio do gato Tomando banho de cacibila mesmo Uma conta cede, bebendo o oito E divaca com cusquiz e milho ovento Mota de cavalo, bravo rolando em cima da cela Ouvindo cantar do galho e o bater da cancela Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Mota de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gato eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Eu sou chamado de matuto, em trato de doutor Aqui não sou ninguém, mas lá no meio do gato Eu sou um doutor também A novinha me perguntou e ao dia que eu fui criado Eu resolvi contar pra ela o povo do meu passado Sou vaqueiro do sertão, caboclo apaixonado Nasci lá no Bela Serra, me criei no meio do gato Tomando banho de cacibila mesmo Uma conta cede, bebendo um leite de vaca Os cacibila mesmo, montando em cavalo brabo Rolando em cima da cela Ouvindo cantar do galho e o... Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Mota de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gato eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto E trato de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto E tanto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Pôs, 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 pôs Quando ela chega no baile da favela O patrão fica maluco, gera de olho nela E cheio do colado, ela bebe e dança Só tem um detalhe, quando ela desce levanta Me desculpe as invejosas, mas não é normal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Bumbum do mal, bumbum do mal Bumbum do mal, bumbum do mal Ela é uma boa menina, seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal, bumbum do mal Bumbum do mal, bumbum do mal Ela é uma boa menina, seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal, bumbum do mal Bumbum do mal, bumbum do mal Quando ela chega no baile da favela O patrão ficou maluco, gera de olho nela Vestido colado, ela bebe e dança Só tem um detalhe, quando ela desce levanta Me desculpe as invejosas, mas não é normal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal, bumbum do mal Ela é uma boa menina, seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Ela é uma boa menina, seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Nesse estúdio gravando tudo ML Produções Quem não te encanta? Faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Produções e eventos A pega dessa Esse é o swing da chegada doceira Faz uma semana eu tô te ligando E você não responde Te mando mensagens, você visualiza E você nem aí Se quer machucar, machuca E depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos outra Tiago Mourinho E minha reproduções E na GR Chegada por coceira Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desvaz a mala E bota tudo pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz É se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Por mais amor e menos roupa E se bronce A marca do sucesso Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto, engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Larga logo essa briga boa Com mais amor e menos roupa Acho que sou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no céu fixei E senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Comigo esse balada, tudo isso deixei E saí de casa sem você, não mais sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje eu te encontrei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo O vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava no sonho que um dia eu sonhei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei E se tudo isso vai durar, eu não sei E se tudo isso vai durar, eu não sei E se tudo isso vai durar, eu não sei Quebrou o espinhaço do rei 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 Quebrou Quando faliu no meio do salão Com as alvinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do velho E o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Olha o vasinho no meio do salão Com essa alfinha na cena do chão Uma prajeita vem acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o vasinho no meio do salão Com essa alfinha na cena do chão Uma tragédia vem acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho Quebrou 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 o espinhaço do velho Olha a pegada no sul de que tá gigada Porrozeira ao vivo Qual é o tirasio do sol de quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Ela não larga, eu não largo ela Ela não larga, eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga, eu não largo ela Ela não larga, eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E de noite vai rolar briga E quando eu chegar em casa Chegar em casa eu chego bem pertenho dela Eu chamo ela de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Me mando chegar lá em casa Eu vou fazer o meu cu Olha a chegada do Zunga, da batida do Forró Chegada do Forró, Zé Lá, tá, churega Meu patro, chega morindo, Ju E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho E toda vaquejada eu ganho E toda vaquejada eu ganho Chegada do Forró, Zé Lá, tá, churega O meu cavalo é estranho O meu chapéu é estranho A minha bota é estranha A minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho E diferente não, vai lá que é estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho O meu cavalo é estranho O meu chapéu é estranho A minha bota é estranha A roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar Estão diferente não, vai lá que é estranho E toda vaquejada eu ganho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho É diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Quando a pegada me sorrida chegava por você Bom, 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 bom Vem, assista o que é o futuro O estorado de garar e me apaixone Show, show Simão Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra guiar pro Mar de Rio Ver os velhos a tirar de granadeira E a moçada no terreiro atira um pouco sem pizinho Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra guiar pro Mar de Rio Ver os velhos a tirar de granadeira E a moçada no terreiro atira um pouco sem pizinho E as meninadas brincar de ané, pamonha e café Sempre na mesa As moreninhas tão sempre com alegria E quando for no outro dia tem puxada com certeza Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra guiar pro Mar de Rio Ver os velhos a tirar de granadeira E a moçada no terreiro atira um pouco sem pizinho Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra guiar pro Mar de Rio Ver os velhos a tirar de granadeira E a moçada no terreiro atira um pouco sem pizinho Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra guiar pro Mar de Rio Ver os velhos a tirar de granadeira E a moçada no terreiro atira um pouco sem pizinho As meninadas brincar de ané, pamonha e café Sempre na mesa As moreninhas tão sempre com alegria E quando for no outro dia tem puxada com certeza Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero pegar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se qualquer outro Depois eu quero pegar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se qualquer outro Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falo em tirar coco Mas realmente eu quero pegar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se qualquer outro Mas realmente eu quero pegar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se qualquer outro Tem gente dizendo que eu sou louco Eu quero me trepar no pé de coco Não quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero pegar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se qualquer outro Mas realmente eu quero pegar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se qualquer outro Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falo em tirar coco Mas realmente eu quero pegar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se qualquer outro Mas realmente eu quero pegar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se qualquer outro